Oi gente, vamos lá então, falar de giros. Eu tô tendo uma certa dificuldade aqui com a câmera, que eu não precisaria de alguém me filmar, mas vamos lá. Então, falando de giros, né? Como eu já falei, o mais importante de tudo é a postura, tá? Mesmo quando você vê um bailarino assim e fala nossa, mas ele tá dançando, ele tá fazendo um giro sem postura, mas na verdade ele tem uma postura e aquilo é uma coisa proposital, né? Eu posso desestruturar, mas só se eu tiver estrutura. Sem estrutura não dá pra desestruturar. Então, como sempre, né? A coisa da coluna, lógico que é a parte mais importante, é além da coluna também a musculatura ao redor dela. Então, a gente tem que cortar isso de um modo geral, não só pra girar, né? Mas se não tiver assim pra girar, não vai sair nunca. Então, não tem nada de tensão, tá? É um corpo alongado, como eu já tinha mostrado lá, a coluna reta, tá? E não é assim, encolher a barriga, tá? É suspender esse centro aqui, esse centro. Suspender, não puxar encolhendo. Como se você tivesse uma varinha de pesca, um anzolzinho, tá? E você puxasse o seu umbigo, seus órgãos internos nessa direção aqui, tá? Tenta visualizar isso mentalmente, puxando esse plexo aqui pra cima, ok? A gente sabe que a tendência, durante o jogo, mesmo quando a gente anda, a tendência é que a gente vá pra trás, né? Porque é muito mais pesado atrás. Então, a gente vai puxar esse corpo pra cima, pelo centro. Veja que é diferente de eu fazer uma coisa assim. As extremidades sempre relaxadas pra baixo e o centro pra cima. E levemente pra frente, quer dizer que vai parecer que você tá pra frente, mas principalmente no giro, é muito importante que eu coloque essa força pra frente, tá? Seria mais ou menos como aqui na altura do sutiã, eu colocar uma, impostar um pouco o meu peitoral. Por quê? Por quê? Principalmente nós, latinas, né? A gente tem muito peso aqui embaixo, né? Nós temos bunda grande, coxa grossa, e isso puxa a gente pra baixo. Quando a gente vai girar, a gente precisa, como se sair do chão, apesar que a gente vai tá no chão, muito bem colocada, mas a parte superior do corpo precisa flutuar. Porque se você gira com o corpo largado, você vai cair. O corpo vai pra trás e você vai desequilibrar, tá? Então, força aqui na coluna inteira, alongada, um pouquinho de impostação aqui no peito e as extremidades relaxadas, porém também colocadas, tá? Então, a gente vai girar, ou é um braço aqui, ou é um braço aqui, ou é um braço lá, ou é aqui, ou é aqui, ou com o braço se movimentando, né? Nos giros mais avançados, a gente movimenta o braço durante o giro e tal. Mas precisa tá colocado, né? Tudo isso aqui precisa tá em harmonia e estruturado pra que o giro saia bom, tá? E lá embaixo, nos pés, também. Então, isso aqui tem que tá muito colocado pro chão, né? Se você fizer bumbum pra frente, bumbum pra trás, pro lado, sei lá, fica bem mais difícil. Então, o cóccix, bem direcionado pro chão, como eu sempre digo, não é bunda assim pra dentro, tá? É direcionado pro chão aqui, ó, pra te alongar. E os pés, né, gente? Muito importante. Todo aquele trabalho de pés que a gente faz no início da aula, né? Meia ponta, flex, meia ponta, alonga. Esse é um dos exercícios que eu vejo bastante gente matando, né? Isso é muito importante, porque o pé é a base do nosso corpo, né? É ele que sustenta todo o nosso corpo. Ele e a nossa coluna. Então, mesmo que você vá girar no pé, lá, com os pés no chão, que você não suba na meia ponta, você precisa ter um bom trabalho de pés. Porque senão não vai sair o giro, ok? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Pro giro sair bem, é isso, tem que estar o corpo todo dentro dessa postura. Suspenso, braços colocados, pernas alongadas, tá? Aí você vai girar na meia ponta, você pode girar de joelho dobrado, se for um giro, você pode até girar lá embaixo, mas tem que estar estruturado. Ah, mais uma coisinha, que até esses dias tinha uma aluna comentando e dando uma explicação assim, né? A cabeça e o olhar. Isso é muito importante. O olhar. Não só no giro, em toda dança. Como é besta uma dança que não tem conexão com nada, né? Fica parecendo ginástica, ginástica rítmica. Sei lá. Não é dança, tá? Então, no giro é bem importante. Então, algumas pessoas criticam. Ah, mas vai bater cabeça, né? Aquela coisa de sempre olhar para um ponto, fica parecendo balé clássico. Tá, tudo bem. Algumas pessoas até chamam de giro clássico. É realmente o giro que a gente usa no balé clássico, na maioria das vezes. E ele é a maneira mais fácil de girar. Eu acho que a primeira coisa, os primeiros giros, tem que ser assim. Enquanto você não dominar o giro batendo cabeça, que a gente chama, você não vai dominar o outro giro sem bater cabeça. E, de qualquer modo, precisa ter um olhar. Eu posso até não bater cabeça. Eu acho lindo, né? Você girar olhando só para uma mão. Ou você girar olhando para o teto, que é um dos mais difíceis. Ou olhando para o chão, né? Mas tem que ter um olhar. O que eu percebo é que vocês fazem tudo muito assim, olhando para o nada. Sabe? Não foca o olhar. Esse foco pode até ser num ponto invisível. Por exemplo, vou fingir que tem um ponto de luz lá no céu. Mas tem que ter um foco. Ou são vários focos. Por exemplo, quando a gente faz aquele giro em roda, que é bem mais difícil. Ou mesmo quando a gente faz uma roda sem giro, uma roda normal. Vocês veem como a roda se desestrutura? Por que a roda se desestrutura? Porque não tem um olhar. Vocês vão fazendo assim do sei... Pensa assim como vocês andam na rua. Quando vocês andam na rua, vocês andam sem olhar? Por exemplo, eu vou ali na padaria. Você já vai olhando para a padaria. Você vai olhando se tem alguém na sua frente para você não trombar. Se tem um buraco no chão para você não tropeçar. Não é assim? Na dança é a mesma coisa, gente. A gente tem que ter um foco. Sabe? Para onde eu estou indo? Onde eu quero chegar? Para onde eu estou girando? E fixar esse olhar. Sem isso não vai sair. Nem dança, muito menos os giros. Não é bronca. Eu estou tentando fazer com que vocês entendam as diretrizes. Para melhorar. Ok, gente? Então é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar. Esse é o último vídeo. Vai demorar para publicar, hein? Porque ficam pesados. Aquele primeiro lá está lá até agora. Tá bom? Mas eu vou pretendo publicar tudo hoje. Beijo, gente.